Oi meninas, hoje é quinta e eu tô aqui, eee! Eu vou ensinar pra vocês a passar máscara de cílios, falar qual eu uso e falar um pouquinho, um pouquinho não, muito sobre batom. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos começar pela máscara de cílios. Eu já passei uma camada aqui, mas a luz tava ruim, eu comecei de novo. Então vai. Eu passo praticamente de olho fechado, ó. E vou fazendo zig-zag, ok? Tá muito difícil de ver! Não reparem na minha unha, porque tá ridícula. Eu não faço há uma semana ou mais. Enfim, vamos lá. Zig-zag. Eu só molhei o pincel uma vez, tá? Tirei o excesso. Viu que eu fecho o olho, ó, ao invés de levantar a máscara? Eu fecho o olho, ó. Dá uma piscadinha, assim. Lindo. Vai. E eu te dar uma arrumadinha. No geral. Não reparem na minha voz, por favor. Tá horrível. Alfônica. Do outro lado, mesma coisa, ó. Viu? Já cresceu bastante. Tá mais pertinho ainda. De novo. Ó. Você dá uma viradinha no pincel, assim, ó. Eu terminei de arrumar. Um. Ok? Aí eu passo na segunda camada. Eu não gosto... A maioria das pessoas deixa secar a primeira camada, mas eu não gosto muito. Eu acho que fica mais difícil de passar depois. Então eu já passo em sequência. Num olho no outro, num olho no outro. Segunda camada... E embaixo, eu não passo com tanta vontade, assim. Porque os meus cílios são bem longos na parte de baixo. Eu não sei se dá pra ver na câmera. Mas de vez em quando eu até dou uma paradinha neles. Pra não ficar com o olhar caído. Então, eu só vou batendo a escovinha em cima, assim, ó. Aqui também. Eu acho que não dá pra ver muito bem na câmera. Nenhuma das duas coisas. Mas, estamos aí. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Ok? Pronto. Ah, não. Pronto não, né? Que cílios de boneca! Dá pra ver? Será, gente? Ó. De lado. De lado eu não vou ver mais, né? Que grandão, né? Ok. Aí, ficou preto, né? Dentro. O que que eu faço? Pega um contonete. Ele sempre passa um pouquinho no... Tô brincando! Não. Pega um contonete seco. Tá limpo. Sem nada. E vai limpando. Tem gente que passa água. Eu prefiro ficar sem. Limpo grandinho. É bom deixar secar um pouquinho. Antes de limpar. Pra não bater nos cílios que a gente arrombou. Né? Ready? Come on, baby. But I'm ready. Ok. Agora, a gente vai aprender a passar batom colorido. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar os meus batons. E eu vou mostrar alguns, tá? Porque outros nem precisa. Mas eu vou mostrar os principais batons. Hoje eu vou usar batom laranja. Vocês já viram no começo do vídeo. Sem graça. Mas eu vou mostrar pra vocês os meus batons. Os que eu mais uso. Os que eu mais gosto. E como eu aplico. Eu vou começar por um. Faz um tempinho que eu não uso. Mas que eu gosto bastante. Que é rosa. Não é rosa bebê, tá? Ele é um rosa quase vermelho. Bem forte. É o aquarela. Cor 19. Natura aquarela. Cor 19. Que eu gosto bastante. Eu uso muito no verão. Né? Ainda tá meio frio. Mas eu gosto bastante dessa cor no verão. Pra dar um colorido. Super colorido ao look. Eu não uso. Não tenho roupa rosa. Vocês acreditam? Pois é. Então o batom nunca combina. O meu batom rosa. Nunca combina com uma blusa rosa. Eu acho que também não ficaria legal. Tá? O laranja eu combino com blusa laranja. Ou bolsa laranja. Mas rosa não. Então... Não sei. Experimenta. Eu gosto muito dele. Tem foto no Facebook. Já vai ser lá no Facebook? Não? Poxa. Como assim? Me adiciona no Facebook. Tá? Raiz é nem fácil. Me adiciona no Facebook. Porque depois que... Eu tô com 3 mil e poucos amigos. Mais ou menos. Depois que eu tiver 5 mil. Vou criar uma fanpage. Ou trabalhar só com assinatura. Tá bom? Então faltam 2 mil ainda. Vamos lá. Batom roda. Outro batom. Vou começar com os que eu tô usando menos. Tá? Esse aqui. Que ele só tem um defeito. Ele é meio alaranjadinho. É um coral. Bem legal. Bem bonito. Só que ele tem um pouquinho de brilho. Ó. Não dá pra ver, né? Enfim. Ele tem um pouquinho de brilho. E eu não gosto de batom cintilante. Mas. Se você gosta. É o coral. Da Natura Face Zip. É. Só coral. Não tem número. Tá? Nem sei se faz mais, viu? Acho que eles são limitados. Vamos para os básicos. Tá? Eu uso muito. Vocês já me viram muito com esse aqui, ó. Que é da Mary Kay. Deixa eu tirar os outros. Que é da Mary Kay. É o fig. É um batom. Tipo uma caneta. Ele é bem pequenininho, ó. Viu? Mary Kay. Aí ele tem a identificação dele na tampa. Bem legal. Muito bom. Ele é cremoso. Eu prefiro batom mate. Batom seco. Eu vou mostrar pra vocês qual que é o meu preferido. Mas pro dia a dia ele é ótimo. Dá uma hidratadinha na boca também. Ah, agora eu tô só com o hidratante. Que era? Era. Agora tem outro batom aqui dentro. Era o Renew. Condicionador labial com filtro. Muito bom. Tá em outra embalagem. Porque tava acabando. E eu queria usar essa aqui. Depois eu mostro. Ah, tá aqui dentro. Ah, segredo suspense. Ok? Então. Podem usar esse aqui. Eu super indico. Ou cores parecidas com esse. Que é bem... Fica meio bem natural. Fica bem natural. Fica bem tom de boca mesmo, assim. Tô meio da minha. Na verdade ele fica mais marronzinho. Mas... Fechado. Bonito. Básico 1 foi aquele. Esse batom. É um que eu gosto demais. Dá pra ver, né? Tá acabando. Assim. Pelo tamanho da minha boca. Eu uso um batom por vez. Não, brincadeira. Mas eu uso bastante. Batom. Esse é o da... Água de cheiro. É o Vintage One. Batom hidratante. É cremoso também. Mas... Se você tiver com ele na bolsa. Qual o problema, né? Eu vou retocar de vez em quando. Vocês também já me viram com ele. Muitas vezes. Que é um nude. Esse tom de nude. Foi... Começou com a MAC. Esse tom de nude começou com a MAC. E as outras marcas continuam fazendo até agora. A MAC também tem ainda. Então vamos lá. Esse não. Esse aqui, ó. É aquele que era febre ano passado. Acho que verão do ano passado. Acho que é. Era... Eu amo cheiro desse batom. Eu já usei muito. Dá pra ver, né? Tá no final. Acho que não tem mais. Foi a deção limitada do Boticário. Era o 250. Cor 250. Intense. Mate. Do Boticário. Esse aqui. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Até hoje eu uso. Não foi porque deixou de ser febre que eu deixei de usar. E eu amo o cheiro dele. É muito bom. Tem cheiro, sei lá, de chiclete, morango. Mas muito fraquinho. Fica lindo. Na boca. Morenas podem usar. Sim, senhora. Inclusive, a primeira pessoa que eu vi usando foi a Thaís Araújo. O da MAC. Ano passado. Faz tempo. Mas é legal. É bonito. Eu comprei vários desse tom. Eu tenho todo. Tenho. Eu tenho da Elk. Eu tenho de uma... Que eu comprei na internet. Que eu não lembro nem a marca. Eu tenho vários desse tom. Que eu não passei a usar o gasto demais. Mas ele é muito bom. Eu vou mostrar... Não. Primeiro eu vou mostrar os laranjas. Ó. Eu tenho três batons laranjas. Que é o que eu vou mostrar pra vocês como aplicar hoje. Eu tenho da MAC. Que é o Morange. Tá. Ele é muito forte. Muito cremoso. Ainda tá grande. Mas ele é... Sei lá. É quase... Fluor. Que é muito forte mesmo. Eu só uso esse. Esse laranja. Eu uso à noite. Ou... Se o seu trabalho for com moda e te permite. Ótimo. Pode usar também. É muito bom. Ele precisa de retoque toda hora. Porque ele é muito cremoso. Então ele vai... Sei lá. Saindo da sua boca. Tá. Mas é muito bom. Batom laranja. Eu tô sentindo... Eu ainda não li em nenhum lugar. Mas deve estar escrito. Mas eu tô sentindo que vai voltar no verão do ano que vem com muita força. Pras morenas fica lindo. Eu vou colocar pra vocês verem. Vocês já viram. Enfim. Pras morenas fica lindo. Mas eu não vou usar esse. Eu vou usar outro. Tem o Natura Zip. Que é o... Laranja astral. Que não é igual, gente. É diferente. Mas... Viu? É diferente. Ó. Esse é mais claro. E esse é mais forte. Tá bom? O da MAC é muito caro. Eu pedi pra minha amiga trazer de fora. Ela trouxe de presente pra mim. Elisa. Beijo. E esse aqui é baratinho. 9,90? 15 reais? Por aí. Uma... Baratinho. Acho que ainda tem. Laranja astral. Muito bom. E o que eu vou usar hoje? Natura também. Natura aquarela. Cor 6. Laranjão. Deixa eu colocar os 3. Aqui. Pra vocês verem a diferença. Tá? Pra ninguém dizer que é tudo igual. Tudo igual. O da MAC. Ó. Na minha mão. O primeiro é o aquarela. O segundo é o zip. E o terceiro é o da MAC. Viu que o da MAC se destaca muito mais, né? O segundo é mais clarinho. E o primeiro é praticamente igual ao da MAC. É muito parecido. Que é o da MAC. Que é o da MAC. Que é o da MAC. Só que o da MAC é mais cremoso. Esse é mais mate e acho que fica mais fechado. Um pouco mais puxado pro vermelho na boca. Do que o da MAC. Que é moranj. É muito laranja. O nome dele já fala tudo, né? Moranj. Moranj A21. Perfeito. Agora. Agora eu vou mostrar os vermelhos. Eu quase não uso batom vermelho, gente. Eu não gosto. Sabe? Porque minha boca é muito grande. Ha! Ha! Mentira, gente. Você acha? Tem um monte de vídeos de batom vermelho aí. Você acha que eu ia falar isso pra vocês? Não. Eu amo batom vermelho. Vou mostrar alguns deles pra vocês. E vamos lá. Aquarela. Cor. 56. 56 ou 53. Não dá mais pra enxergar. Acho que é 56. É esse vermelho aqui, ó. Um vermelho mais fechado. Puxado pro vinho. Me arrisco a dizer. Mas que ele é cremoso também. Na boca ele fica não tão escuro quanto tá aqui. Ele fica mais vermelhão. Mas é lindo. Sou apaixonada por esse batom. E eu indico pra vocês comprarem. Se vocês quiserem. Um batom vermelho novo. Ou o primeiro batom vermelho. Não venham me dizer que não gostam, não usam e não combinam com você, tá? Porque batom vermelho combina com você sim. Minha boca é gigante. O natural seria que não combinasse comigo o batom vermelho. E eu acho que fica muito bom. Fica legal. Fica. Então, eu não usava. Eu era do tipo de pessoa que não usava nem batom, nem básico. Eu usava. Eu usava só gloss. Hoje em dia eu não uso gloss. Muito difícil. Muito difícil. E agora eu sou... Eu tenho alguns batons, né? Se deu pra vocês verem. Não sou uma Camila Coelho da vida. Nem uma Alice Salazar. São duas pessoas que eu admiro muito. A parte de maquiagem eu assisto muito elas. Mesmo. Enfim, voltando pros batons. Esse aqui, ó. Eu não vou nem falar nome nem nada. Tá detonado. Que eu derrubei. Porque a embalagem não é essa. Eu comprei esse batom, tipo, batom de farmácia. É muito escurão. Mas é muito cremoso. Isso é um defeito. Porque é muito cremoso. Ele chega a escorrer... Escorrer da sua boca. Não, lógico. Não deve estar com o negócio... O vinho aqui. Mas ele chega a escorrer. Assim, sabe? Aí eu passo um batom mate por baixo. Mais seco. E ele pra fixar. Então, assim. Só olhem a cor. E procurem batons assim. Porque eu não lembro o nome. Eu coloquei... A bala do batom eu coloquei nessa embalagem. Porque... Mais bonita. A outra era muito feia. Tá bom? Que mais? Batom vermelho de novo. De novo? Você não cansa de ter batom vermelho? Não? Não. Não. É o... Da cor 350. Do Boticário. Da linha Intense também. Ele é um batonzão, assim. É muito vermelho. Não é vinho. Não é escuro. Ele é um vermelho original. Eu uso quando estou me inspirada, né? Naqueles dias. Uso de dia sim... Uso batom vermelho de dia sim, senhoras. E gosto bastante. E por último, e não menos importante, pelo contrário, é o que eu mais uso. E vocês já me viram... Já me perguntaram. Ó, tem gente que não está assistindo o vídeo até o final. Tá? Porque vocês já me perguntaram desse batom. E eu já falei um vídeo e no outro eu coloquei na descrição. Não gostei. Mas é o... Sabrina Sato Batom Caneta Classic Head. Ó, ele é mate. Ele é bem mate. Eu achei onde comprar. Lembra que eu falei que eu não sabia onde comprar? Aqui em Campinas, no Shopping Dom Pedro, tem o quiosque da Yes. Pra quem é de Campinas. Pra quem não é de Campinas, procure o quiosque da Yes. Tá? Ele é mate. Dura o dia inteiro. Eu como. Eu, sei lá. Eu trabalho. Não sai. Não sai. À noite, eu tiro. Não dá trabalho pra sair também, se eu quiser tirar de propósito. Né? Mas não sai. É muito bom. Mesmo. Hoje eu vou ensinar pra vocês a passar batom colorido. Eu vou passar o laranja. Pra diferenciar um pouco, né? Eu tô sempre com o vermelho. E eu tô saindo. Vocês não fazem ideia do quanto eu acordei cedo hoje pra poder estar aqui. Sério, é muito amor. É muito amor. Ok. Ó. Oito e onze. Eu vou ensinar vocês a passar o batom colorido. Que serve tanto pro vermelho, quanto pro laranja, quanto pro rosa. Os mais neutros não passam com tanto cuidado assim. Tá? Mas é bom, né? Tem gente que passa com pincel. O batom. Eu não. E tem gente que passa com a bala do batom. Que é esse aqui. Eu sim. Mas eu não passo direto na louca. Eu passo o contorno da louca primeiro. Eu levo uns três minutos pra passar batom. Bastante, né? Porque tem gente que passa batom assim, de qualquer jeito. Mais ou menos. Depois de praticar. Ok. Ah. Boca hidratada, tá gente? Porque tem vários hidratantes labiais. Manteiga de cacau? Acho que não. Muito cremosa. Muito manteiga mesmo. E vai... Não vai dar... Vai dar diferença no seu batom. E eu também faço protetor muito antes do batom. Já pra não ficar excesso. Não misturar. Tem uma tendência a ficar com o lábio ressecado. Sim. Forte, inclusive. Mas... Eu uso hidratantezinha. Faço uma esfoliaçãozinha. Tem um kit lábios de seda da Mary Kay. Que eu não tenho mais. Mas é muito bom. De hidratação. Mas procure um hidratante labial bacana. Não precisa ser o da Mary Kay. Que é meio caro o kit. Mas... Da Nivea tem um. Muito bom. Que eu acho que é uma latinha. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Enfim. Vamos lá. Batom laranja. Tá? Eu começo a passar. Pelos contornos. Eu desenho. Com a própria bala do batom. Eu desenho o contorno da boca. Tá? É questão de prática também. Tá? Você vai desenhando. A minha boca é bem pontudinha aqui, ó. Vocês já perceberam, né? Pronto. Pronto. Tá na moda. Usar o batom só no contorno. Não. Brincadeira. Parece fácil, né? Tá? Olhando. E é. Mas é uma questão de prática. Todo dia eu uso batom. E pronto. Eu passei o da aquarela. Natura Aquarela. Tem um truquezinho também. Pra fixar o batom. Que é o seguinte. Como ele é cremoso. Deixa eu ver. Viu? O bocão. Laranja. Eu gosto de botão laranja, gente. O que vocês acharam? Forte, né? Mas eu uso. Tem um truque. Cadê meu pó? Pega e passa. Ó, esse pó aqui é simplesinho. Eu tava sem grana. Mas eu gostei, gente. Muito. Eu uso. Geralmente eu uso esse aqui, ó. Que é da Renew. Da Renew. Da Avon. Muito bom. Mesmo. Só que é caro. Acho que é uns 40 e poucos reais. E esse aqui é 10 reais. E funcionou muito bem também. Esse é da Vult. Não tem espelho. A embalagem é relativamente feia. Mas o que importa é ficar dentro. E funciona. Ok? E a esponja também. É linda, né? Uma gracinha e tal. Mas é muito ruim. É muito dura. Eu não passo ela no rosto. Eu passo assim, ó. Aí eu sujo um pouquinho a esponja dele. Ou, não sei. Não precisa ser esponja. Onde você pode passar com um pozinho também. E dou batidinha na boca, ó. Com pó. Por cima do batom. Dá uma apagadinha no batom. Pra durar mais, gente. Ok? Ok? E... Retoca, né? Cadê ele? Perdi o batom! Achei! Retoca o batom. Com batidinhas também. Não precisa passar o contorno inteiro. Pessoa quase não tem boca, né? Já me zoaram na escola. Quando eu estudava, quando eu passei escola ainda. Quando eu tava na escola ainda. Ó, já me zoaram na escola. Por causa da minha boca. Por causa do meu cabelo. E hoje são as duas coisas que eu mais gosto em mim. Vai entender, né? Ok. De mor... De laranja. Moran Gel da MAC. Batidinhas. Esteja com o batom na bolsa. Tá? A gente teve mais tempo do que eu esperava hoje. Êêêê! Achei muito bom. Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Não fiz um vídeo de maquiagem completa. Porque eu tô com o espelho muito pequenininho aqui do lado. Então é muito difícil de fazer. Eu preciso concentrar o meu. Hoje o meu todo tá natural com alguns caixinhos. Aqui nem tem, ó. Aqui tá todo natural. Mas tem os caixinhos de babyliss, ó. Viu? Vou fazer aqui também. E eu espero que vocês tenham gostado. Que sirva pra vocês aprenderem a passar máscara de cílios. Que sirva pra vocês aprenderem a passar batom colorido. E vocês terem a ousadia pra usar esse tipo de batom também. Tá bom? Que é bem bacana. Ah, uma coisa, gente. Meninas. Não passem sombra colorida e batom colorido. Ou olho ou boca. Por isso que eu não uso muita maquiagem. Também. Porque eu uso muito batom. Então, se eu colocar um olho muito pesado. As pessoas não vão saber pra onde olhar. Né? Concordam comigo? Acho que sim, né? Então, eu uso esse batom mais forte. E o olho marrom. Que eu vou ensinar pra vocês. Calma. Não vai demorar. Tá bom? Agora ficou laranja. Beijo. Deus abençoe vocês. Não deixem de avaliar o vídeo. Deixem seus comentários e sugestões. E até a próxima. Tchau.